O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Gente, agora nós temos uma missão, que é chamar, mais uma vez, uma pessoa que nós vimos que já está um pouco idosa, já chegou a 29 anos de idade e, como sempre, aprendemos muito com ela e podemos continuar aprendendo. É uma pessoa excelente, a gente conheceu lá dentro, batemos papo, etc. É uma pessoa simpática, agradável, lutadora. E eu acho que nós, brasileiros, temos que agradecer muito a oportunidade de poder ouvir pessoas como ela, de forma que nos ajudem a receber, diretamente da Colômbia, a Diamante e a Andy. A este baile não há salida, que corre o tempo. Vou arrancar com uns agradecimentos muito especiales. Vou fazer alguns agradecimentos muito especiais. O primeiro agradecimento é para vocês. Um aplauso por sua energia. E mil graças pela invitação. Muito obrigado pelo convite. Nesta parte, hoje me corresponde... Nesta parte, hoje, que eu vou fazer para vocês... Não muita técnica, mas sim vou contar a minha história. E um pouco da minha experiência dentro destes quatro anos no negócio. Eu tenho um pouco de experiência destes quatro anos de negócio. Assim que vou arrancar contando-lhes quando iniciei o negócio. Eu vou contar para vocês desde quando eu iniciei o negócio. Eu, desde os 19 anos... Desde os 19 anos... Eu comecei a montar um negócio tradicional... Eu comecei a montar um negócio tradicional... Porque venho de uma família de empresários. Meu pai foi empresário toda a vida. Meu pai foi empresário toda a vida. Meus tios. Nunca na família... Nunca na família... Tivemos nenhum empregado. Ninguém foi empregado. Ninguém foi empregado de ninguém. Então, desde pequena, me criei... Eu fui criada desde pequena. Vendo gente fazendo negócios. Vendo pessoas fazendo negócios. Meu pai... É meu professor de vida. É meu super-herói. Eu sempre digo que meu pai... É muito melhor... Que o Superman. Que o Batman. Que o Spider-Man. Que o Homem-Aranha. Esses héroes lhe quedam chiquitos ao lado do meu pai. Desde que eles eram pequenininhos, já era meu papai. Esse é o herói da minha vida. Ele é o herói da minha vida. Minha mamã é uma mamã de tempo completo. Minha mãe é uma mãe de tempo completo, total. Minha melhor amiga. Minha melhor amiga. Minha confidente. Minha confidente. A mulher que me criou com valores. A mulher que me criou com valores. A quem eu devo a minha vida. Assim que eu venho de uma família hermosa. Então eu venho de uma família bonita. Pequena. Tenho uma irmã. Pequena. Tenho uma irmã. Uma irmã maior. Uma irmã mais velha. Somos somente os quatro. E bueno. Me criei assim. Eu fui criada assim. Não tenho nenhuma história que contar de dolor. Eu não tenho nenhuma história de dor para contar para vocês. Minha filha foi felicidade. A minha vida foi cheia de felicidade. Minha adolescência felicidade. A minha adolescência também fui muito feliz. Empecei a passar situações. Eu comecei a passar situações. Já um pouco mais grande. Já um pouquinho quando eu estava mais velha. Quando eu montei minha empresa aos 19 anos, decidi irme de casa. Quando eu decidi montar a minha empresa aos 19 anos. Decidi irme de casa. E sair de casa. A viver sola. Fui viver sozinha. Leia a meu papá e quero viver sola. Eu falei para meu pai, papai, eu quero viver sozinha. Quero ser independente. Quero ser independente. Aos 19 anos. Aos 19 anos. E papai me disse, perfeito. E meu pai me disse, perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Já não vou ter mais carga econômica contigo. Não vou ter mais gastos com você. Se tu saes da casa. Se você sai da casa. Não vuelves. Não volta. E não te vou pagar absolutamente nada. E eu não vou pagar nada para você. E ele cumpriu a sua palavra. E nos últimos 10 anos ele não me deu nada. E nesse dia eu disse para ele. Ok, papai, eu vou embora. Tranquilo que nunca te vou pedir dinheiro. Vou ser um bom exemplo seu. Vou seguir o seu bom exemplo. Vou fazer sozinha. E cumpri a minha palavra. Em homenagem ao meu pai. Então eu tive três empresas tradicionais. A primeira foi uma agência de modelos. Que durou dois meses. Porque no primeiro negócio as modelos me deram um tombo. E se acabou a empresa. E acabou a empresa. A segunda empresa me associei com uns amigos da universidade. Numa segunda empresa eu me associei com uns amigos da universidade. Fizemos o primeiro negócio. Nos peleamos por o primeiro cheque. Brigamos pelo primeiro cheque. E se acabou a empresa. E acabou a empresa. Então a terceira eu criei sozinha. E com essa empresa eu fiquei nessa empresa há cinco anos. Com essa empresa eu tive muita diversidade. Foi a minha carreira na vida. Foi a minha escola de vida. Quando eu abri essa empresa eu percebi o que eu ia enfrentar na minha vida. Que é muito diferente do que te ensinam na sala de aula. É muito diferente do que te ensinam os maestros teóricos. É muito diferente do que os professores que são teóricos te ensinam. É muito diferente do que eles ensinam nas universidades. Me encontrei que para enfrentar a vida e ser exitoso. Eu percebi que para ter uma vida com sucesso. É necessário algumas classes que não dão na universidade. É preciso que você tenha algumas aulas que você não tem na universidade. Como constância. Como constância. Persistência. Persistência. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Inteligência empresarial. Inteligência empresarial. Que ensinem que o fracasso é uma oportunidade. Que ensinem que o fracasso é uma oportunidade. Que ensinem habilidades sociais. Que ensinem atividades sociais. Habilidades comunicativas. Habilidades de comunicação. Isso dificilmente você vai encontrar nas aulas. Isso não encontras afuera enfrentando a vida. Você encontra isso lá fora enfrentando a vida. E esse era o meu pão de cada dia quando montei a empresa. Fracassar. Fracassar. Ser constante. Ser perseverante. Ser persistente. Aprender a manejar a inteligência emocional. Aprender a manejar a inteligência emocional. Aprender a manejar os miedos. Aprender a lidar com os medos. Aprender a ser produtiva. Aprender a ser produtiva. A ganhar dinheiro por mim mesma. Isso foi o meu caminho de vida. Eu me sinto feliz e agradecida a Deus por ter tomado decisões que eu tomei na minha vida. Porque essa empresa foi uma grande lição para mim. Aí tive êxito. Ganhamos várias licitações a nível Latinoamérica. Ganhamos muitas licitações na América Latina. Prêmios de empreendimento. Era uma empresa hermosa. Era uma empresa bonita. Cinco anos com a empresa. E no último ano. Fiz um projeto muito grande. E o financié completamente. E o cliente ao que se o financié. O cliente ao que eu o financié. Quedou em quebra. Ele quebrou. E não me pudo pagar. E não pode me pagar. Quedou em uma lei em meu país. Como? Quedou dentro de uma lei em meu país. Ah sim, tem uma lei no meu país. Que se chama lei de... Que se chama lei de... De quebras. De bancarrota. Leis de falência. Ok. E dijeron que me iam pagar em 2016. E eles iriam me pagar em 2016. É dizer, que aí tenho um bom ahorro programado. Então eu tinha um bom tempo para receber. Pero me tocou cerrar a empresa. Mas então eu tive que tocar a empresa. E declarar-me na lei de quebras. E me declarar falida. Aí é quando conozco este negócio. Aí foi quando eu conheci esse negócio. Eu nesse momento em minha vida. Nesse momento da minha vida. Estava um pouco cansada. Eu estava um pouco cansada. Tenia 24 anos. Tinha 24 anos. Lleva a cumprir os 25. Ia fazer 25. E a minha juventude. Parte da minha adolescência e da minha juventude. Era uma vida completamente diferente a da dos jovens normais. Os jovens normais estavam em fiestas. Os jovens normais estavam fazendo festa. Com o novio, a novia. Com o namorado, a namorada. E eu estava trabalhando. A maioria dos jovens. Dos meus amigos. Os problemas financeiros deles eram pequenos. Eu já estava enfiada em dívidas gigantes com a empresa. Dentro da empresa eu tinha uma contadora. E um advogado. Que me viviam amenazando o tempo todo. Com que eu me vim para a cárcel. Contribuindo para a prisão. Para a prisão. Para a prisão. Se você não paga imposto. Se não lhe cumpria ao cliente. Se você não entregar o que você prometeu para o cliente. Se algum empregado me demandava. Se algum empregado entrava com ação trabalhista. Então a minha vida era muito acelerada. Era muito ansiosa. Era muito ansiosa. De hecho, eu ia ao cinema. Como? Eu ia ao cinema ver filmes. E o que me dava conta. Era se o protagonista o metia na cárcel como se escapava. Era prestar atenção em como é que a pessoa que estava presa escapava. Por se em algum momento me tocava a mim escapar. Porque se em algum momento eu tivesse que fugir. Era uma vida muito ansiosa. Era uma vida muito ansiosa. Em fundo, não era tão feliz. Então não era tão feliz. Você podia ver por fora a imagem de uma mulher exitosa. Você podia ver por fora a imagem de uma mulher de sucesso. Mas quando eu chegava ao meu apartamento sola. Mas quando eu chegava na minha casa, no meu apartamento sozinha. A dormir. Para dormir. Me sonhava com a cárcel. Eu sonhava com a prisão. Isso não é vida. Isso não é vida. Assim que, decido cerrar essa empresa. Então eu decidi fechar essa empresa. E conozco o negócio da Amway. E conheci o negócio da Amway. Nessa época. Nessa época. Tenia um novio. Eu tinha um namorado. Que foi quem me apresentou o negócio da Amway. Que foi quem me apresentou o negócio da Amway. Me lo apresentou de uma forma muito profissional. Ele me apresentou de uma forma muito profissional. E fez um bom fechamento comigo. Porque até me casei com ele. E até me casei com ele. E arranquei o negócio da Amway. E comecei o negócio da Amway. Assim que, há quatro anos. Assim, há quatro anos. Eu estava recém casada. Ele era também muito jovem, igual que eu. Ele também era muito jovem como eu. Mas ele era um jovem de sucesso. Tenia um muito bom cargo. Tinha um carro muito bom. Importante. Importante. E, pois, eu estava... Tinha um cargo muito bom e importante. Eu era empresária. Eu era empresária. Mas, logo que nós casamos. Eu liquidei a minha empresa. Eu acabei com a minha empresa. E ele renunciou ao posto que tinha. E ele saiu do trabalho onde ele estava. Ok? Assim que, arrancamos com ingressos de zero. Então, nós começamos com zero de dinheiro. De entrada. Para fazer esse negócio. Então, eu qualifiquei no primeiro mês a plata. Também por necessidade. Porque era isto ou isto. Porque era isto ou isto. Ele apostamos todo este projeto. Apostamos tudo nesse projeto. Tudo na Amway. Tudo na Amway. No primeiro ano. Foi um ano de aprendizagem. Foi um ano de aprendizado. De não entender nada. De não entender nada. De auspiciar e matar. De patrocinar e matar. Auspiciar e matar. Patrocinar e matar. Auspiciar e matar. Patrocinar e matar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar como enloquecida. Trabalhar, trabalhar, trabalhar como louca. E começar a entender um pouco do negócio. Calificamos rubi platinos. E no segundo ano, eu estava muito frustrada com esse negócio. Por natureza, eu sou competitiva. E quando eu vi que não podia chegar à Esmeralda, comecei a me frustrar. Porque eu não entendia porque as pessoas não se qualificavam. Mas eu não entendia porque todos os meus grupos morriam. Tem alguém aqui que acontece isso? No Brasil não acontece isso, só na Colômbia. Então, eu comecei a ficar frustrada o tempo todo. Eu não acreditava que eu podia fazer esse negócio. A pessoa com quem eu estava casada decidiu fazer outros negócios porque a gente não conseguia o resultado financeiro de platino. Então, ele resolveu fazer negócios de investimentos. E me disse, Dayane, É melhor que você continue fazendo o negócio da Amway. E eu dos investimentos. Você toca o negócio da Amway pra frente. E eu faço os investimentos. E eu falei, ok. Então, aí eu comecei o negócio eu sozinha. E comecei a trabalhar. E ele já estava um pouco mais alejado. E ele estava um pouquinho mais longe. Mais alejado. Sim. Ok. E ele começou a ir muito bem nos negócios de inversões em finca raiz. E ele se saiu muito bem nesse negócio de investimentos. E eu saía igual. E eu saía igual. Dando planos. Dando plano. E matando gente. E matando gente. Então, ele ia muito bem nos negócios. Então, ele ia muito bem nos negócios. Ponha muita plata na casa. Ponha muito dinheiro na casa. Eu me sentia mal. E eu me sentia mal. E comecei a ficar com raiva do negócio. Porque me sentia frustrada. Porque eu me sentia frustrada. Fui a muitos seminários. Fui a muitos seminários. E a muitas convenções. E a muitas convenções. E nesse segundo ano. Nesse segundo ano. Com ganas de rajarme. Com vontade de ir embora. E de rajar o grupo. E de levar o grupo embora. Mas sempre tinha um sócio. Que salia desse seminário emocionado. Que saia desse seminário emocionado. Feliz. Feliz. E me abraçava. E me abraçava. E me dizia. Graças porque eu sei que em algum momento. Vais a ser diamante. Eu vou chegar a diamante. Obrigado. Vou chegar a diamante. Eu sei que vamos a ser diamantes. Como? Eu sei que vamos a ser diamantes. Eu sei que nós vamos a ser diamantes. Eu dizia. Assim que eu frustrada. Então, eu frustrada. Brava com o negócio. Brava com o negócio. Pois me tocava seguir. Mas eu tinha que continuar. Porque os meus sócios confiavam em mim. Os meus amigos confiavam em mim. Eles sim acreditavam em mim. Eu não queria falhar com eles. Então, todo esse segundo ano eu fiquei frustrada. Mantive o sonho. De corresponder ao que eles esperavam de mim. Exato. Então, esse foi o meu segundo ano. No terceiro ano. Conheço a Carlos Eduardo Castellanos e a Claudia Santos. Que são os meus diamantes executivos. Os conheço pessoalmente. Eu os conheço pessoalmente. Me reúno com eles. E me reuni com eles. E comecei uma nova etapa no meu negócio. Empecei a entender um pouco mais a natureza do negócio. Eu comecei a entender um pouco melhor a natureza do negócio. Eu me dei conta que não estava fazendo isso bem. Porque eu era a estrela do meu negócio. Porque eu era a minha estrela. Eu era a estrela no meu negócio. Eu era a que fazia tudo. Se eu havia que fazer um cierre, eu o hacia eu. E se tinha que fazer um fechamento, eu ia fazer. Se tinha que dar o plano, eu também ia lá e fazia o plano. Eu fazia treinamentos. Hacia tudo. Mas eu não estava treinando ninguém do meu grupo para que eles o fizessem. E foi a primeira coisa que a Claudia me mostrou. A formar líderes. A empoderar a gente. A que eles sejam os donos do seu negócio. Eu os conheci em junho. E decido calificar minha Esmeralda no ano fiscal que arranca em setembro. E eu decidi ir à Esmeralda no... Eu conheci em agosto. Em setembro, que começava o novo ano fiscal, eu decidi que eu iria à Esmeralda. Eu não tinha a estrutura. Eu não tinha a estrutura. Não tinha os grupos. Não tinha os grupos. Não tinha a gente. Não tinha as pessoas. Decidi fazê-lo com grupos novos. Eu decidi fazer isso com grupos novos. Mas eu tinha a decisão. Tenia a determinação. E a determinação. De me tornar Esmeralda. Estava retada comigo mesma. Eu estava brava comigo mesma. Me irritei comigo mesma. Eu me convidei, eu me obriguei a ir à Esmeralda. Assim que em setembro, eu comecei. Já trabalhando de uma forma diferente. Empoderando gente. Empoderando pessoas. Não fazendo todo o trabalho sozinha. Buscando líderes. Buscando líderes. Tenia que fazer muito trabalho, mas enfocado. Eu fazia muito trabalho, porém, com foco. Inteligentemente. De maneira inteligente. Assim que arranco a calificação em setembro. Então eu comecei a qualificar em setembro. Comecei a qualificar dois grupos. Comecei a qualificar dois grupos. Em outubro 3. Em outubro 3. E em noviembre, a finales de novembro. E mais ou menos no meio de novembro. Já tinha algumas situações difíceis em meu matrimônio. Já tinha uma situação difícil no meu casamento. Eu fui até aquele viagem de liderança de Toronto. E aí o meu esposo, nesse momento, me pediu o divórcio. Por situações externas do negócio. Assim que em dezembro. Assim, em dezembro. Navidad. Natal. Ano novo. Ano novo. Qualificação. Qualificação. E divórcio. E divórcio. Ok? Mas eu decidi continuar o negócio. Em nenhum momento negociei a minha meta. Tuve situações difíceis nesse momento emocionalmente. Me doeu profundamente o meu divórcio. Mas não tinha nada que ver com o meu objetivo, minha meta. E sabe o que aconteceu em todos os dias dessa qualificação? Pensava nos meus sócios. Nos meus amigos. Em la gente que estava creyendo em mim. Nas pessoas que estavam acreditando em mim. E não podia falhar com eles. Isso me deu a força para continuar. Assim que em março. Assim, em março. Me disse Esmeralda. Eu me tornei Esmeralda. Me disse Esmeralda em março com uma equipe maravilhosa. Me tornei Esmeralda em março com uma equipe maravilhosa. Uma equipe que começou a crescer. Uma equipe que começou a crescer. Que começou a creer. Que começou a acreditar. Que era sim possível. Assim que nesse mesmo mês. Dije, uau, me disse Esmeralda. Uau, eu me tornei Esmeralda. Por que eu não vou para Diamante? Se igual não tinha grupos. Quando arranquei a Esmeralda, igual não tinha grupos. Sim, quando comecei a qualificar para Esmeralda, não tinha grupos. Então, agora eu posso voltar a fazer o mesmo. Já sei jogar o jogo. Que é qualificar três linhas. E lembro que isso era o primeiro de abril, porque eu me qualifiquei em março. Era dia primeiro de abril, porque eu me qualifiquei em março. E me prometi ser Diamante. E eu me prometi ser Diamante. Em fevereiro do ano seguinte. E comecei a trabalhar por isso. Comecei a construir mais três grupos. Comecei a buscar mais líderes. Empecei a enfocar-me mais nas pessoas que estavam ligadas ao sistema de treinamento. Me cambiou a vida. Mudei a minha vida. No nível de Esmeralda. Empecei a viajar. Comecei a viajar. Empecei a conhecer gente. Comecei... Para Diamante. Recuerdo que estava em julho. Eu acredito que estava mais ou menos em julho. E já tinha cinco grupos. E já tinha cinco grupos. Três calificando. Três qualificando. Dois meio estruturados. Dois meio estruturados. Mas faltava um para começar a qualificar em setembro. E eu sempre tive desde pequena. Duas amigas. E então o meu grupo. Me fez uma festa. Fez uma festa para mim. Porque me qualifiquei como Esmeralda fundadora. Em julho. Por equivalência. Por equivalência. E então me fizeram uma festa com muita gente. E eles me fizeram uma festa com muita gente. E eu convidei as minhas duas melhores amigas. Elas não estavam no negócio. É mais, todos os dias se me burlavam. E todos os dias me aborreciam com isso. Ah, jaja, chegaste a Esmeralda. Ah, jaja, você foi a Esmeralda. Ah, que risa. Bueno, eu vou ir a la festa. Não, nós vamos na festa. E foram na festa. Foram na festa. E nessa festa o meu grupo. Fez um vídeo muito lindo. Que agora eu vou mostrar. E dieron muitas palavras. E falaram muitas coisas. Emotivas. Emotivas. Foi um momento muito lindo. Foi um momento muito bonito. E me passaram na frente. E me passaram na frente. Para que eu diera umas palavras. Me puseram na frente para que eu falasse algumas palavras. E eu voltei a olhar para a mesa onde estavam minhas melhores amigas. E eu comecei a olhar na mesa onde estavam minhas melhores amigas. E uma delas estava chorando. E eu voltei a olhar e disse, Carolina, por que está chorando? Eu olhei para ela e falei, Carolina, por que você está chorando? E como estava tão enfocada no diamante. E eu estava tão enfocada em diamante. Carolina está chorando. E pensei, Carolina está chorando. E para mim falta um grupo. E para mim falta um grupo. Este é o momento em que eu vou achar o sexto grupo. Assim que me bajei e lhe disse, Carol, por que você está chorando? Oh, não, é que este negócio é muito bonito. Este é um negócio muito bonito. É um negócio de muitos amigos. É um negócio de muitos amigos. Você vai começar a viajar pelo mundo. E eu não vou estar lá. Diga que meta você está seguindo. E eu vou para Diamante e só me falta um grupo. Que vai ser você. A sexta linha para a qualificação. E Carolina se emocionou. E disse, ok, vou fazer a sexta linha para que seja Diamante. A sexta linha para você chegar a Diamante. De aí em diante. Daí em diante. Carolina começou a trabalhar comigo. A Carolina começou a trabalhar comigo. Em todas as orientações empresariais. Então nas orientações empresariais. Ela se apresentava. Ela se apresentava. Eu sou a Carolina, a sexta linha de Diamante. Eu sou a Carolina, a sexta linha de Diamante. Todas as fotos. Todas as fotos. Ela tomava assim. Ela tomava assim. A sexta linha. A sexta linha. E seu reconhecimento a plata em setembro. O reconhecimento dela como prata em setembro. Passou e disse, eu sou a sexta linha de Dayane. Ela passou e falou, eu sou a sexta linha de Dayane. Eu vou a Platino e ela vai a Diamante. Eu vou a Platino e ela vai a Diamante. E nesse mesmo mês. E nesse mês. Ela qualificou uma outra amiga também a prata. E a outra amiga passava e disse, eu sou uma linha de Carolina para a Esmeralda. Eu sou uma linha da Carolina para a Esmeralda. E assim foi como eu me qualifiquei a Diamante. Com um grupo de gente maravilhosa. Com um grupo de gente, pessoas maravilhosas. Cheia de amigos. Eu comecei a criar equipes solidárias. Começamos a fazer do negócio a nossa família. E faz mais ou menos dois ou três meses. Reconheci meu primeiro Esmeralda. Que se chama Luigi. E é um amigo que eu tenho durante dez anos. E não sabe o que se sente. E não sabe o que se sente. Começar a cumprir os sonhos com a gente que mais quer. Começar a viver o sonho com as pessoas que você mais ama. Luigi não tinha esperança. O Luigi não tinha esperança. Não tinha muitas ganas. E não tinha muita vontade. De sonhar. De sonhar. Antes de conhecer este negócio. E quando chegou a Esmeralda. E quando eu cheguei a Esmeralda. Quando ele chegou a Esmeralda. E eu o reconheci. Eu fiz o reconhecimento dele. No seminário. Me vibrou muito mais o coração. Me tocou muito mais o coração. Que quando me reconheceram a minha diamante. Quando eu fui reconhecida como diamante. Assim que eu te digo que vale a pena fazer este negócio. Então eu digo para vocês. Vale a pena fazer este negócio. Vale a pena chegar a diamante. Vale a pena chegar a diamante. Vale a pena que hagas o que tengas que fazer. E vale a pena que você faça o que é preciso fazer. Porque empiezas a abrir a porta da liberdade. Porque você começa a abrir a porta da liberdade. A os que mais queres. Às pessoas que você mais ama. Empiezas a abrir a porta dos sonhos. Você começa a abrir a porta dos sonhos. Às pessoas que mais queres. Às pessoas que você mais ama. Quando me reconheceram como diamante. Quando me reconheceram como diamante. Em uma convenção de quizás quatro mil pessoas. Em uma convenção de mais ou menos quatro mil pessoas. Pude entrar de braço. Eu pude entrar abraçada, dando braço. Com meu pai e com minha mãe. Com meu pai e a minha mãe. E vocês não imaginam o que a gente sente. Que o seu pai. Que o seu pai. Que o héroe de minha vida. Que foi o modelo da minha vida. Me vea com ojo de admiração. Me vea com... Com ojo de admiração. Com uma outra... Com uma determinação. De admiração. De admiração. Que o seu pai te vea com ojo de admiração. Isso não o paga a ninguém. Isso é um olhar do pai com admiração impagável. Assim que amo este negócio. Assim. Amo este negócio. Sou uma apaixonada pelo negócio. E sou consciente que afuera há muitos negócios. Eu estou consciente que farei muitos negócios. Que dão dinheiro. Que... Que dão dinheiro. Que dão dinheiro. Mas somente este negócio. Te permite ter este tipo de recompensa. Admiração de milhares de pessoas. Poder ajudar as pessoas que você mais ama. E quando eu voltei a ver atrás. E quando você olhar para trás. As situações que tuve. As situações que você teve. Emocionais. Emocionais. Mis retos. As desafios. Como pessoa. Como pessoa. Como mulher. Como mulher. Como líder. E não haberme rajado. E não fui embora. Le dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Por não haberme permitido sair nesse momento. Porque ele não era permitido sair nesse momento. Porque teria sido fácil. Porque teria sido fácil. Em muitos momentos. Em muitos momentos. Haber soltado a meta. Ah, é o resultado e a meta. Mas eu tive a força de seguir. E a recompensa é incrível. Eu quero acreditar que talvez no último ano. Eu viajei para quase 24 destinos. Diferentes lugares do mundo. Conhecendo gente. Conhecendo pessoas. Conhecendo sonhadores. Conhecendo sonhadores. Personas que querem mudar suas vidas. Pessoas que querem mudar suas vidas. E eu digo hoje para vocês. Vale a pena que te esforces. Vale a pena se esforçar. Vale a pena que empieces a transcender na vida das pessoas. Vale a pena que você comece a transcender na vida das pessoas. Este negócio é maravilhoso. Este negócio é maravilhoso. Te permite. Te permite. Darte o luxo. Dar-se o luxo. De enriquecerte. De ficar rica. Ayudando pessoas. Ayudando pessoas. Este é um luxo que não se pode dar à gente afuera. Este é um luxo que você não encontra lá fora. Este é um luxo. Este é um luxo que muitos milionários lá fora não se podem dar. Meu papai me disse. Meu papai me disse. Hace pouco me disse. Faz pouco tempo ele me disse. Meu amor, eu estive trabalhando quase 40 anos. E estou bem financeiramente. Eu estou bem financeiramente. Me alegra ter aportado a tua vida. Me alegra poder ter ajudado na vida. Mas eu me dei conta. Que esse negócio que tu haces. Que esse negócio que você faz. Em quatro anos. Em quatro anos. Te ha permitido ser livre financeiramente. Te permitiu ser livre financeiramente. E ajudar a milhares de pessoas. E ajudar milhares de pessoas. Se eu pudesse voltar lá no tempo atrás. Quisiera ser Amway. Eu queria fazer Amway. Que negócio tão maravilhoso. Que é um negócio maravilhoso. E é verdade. É verdade. É verdade. Ao final de tus dias. Ao final da tua vida. Não é o dinheiro que vai contar. Não é quantas casas você tem. Não é quantos carros você conseguiu ter. Não é quantas rojas tengas. Não é quantas rojas. Joias. Não é quantas rojas tengas. Não importa quantas joias você tenha. Não é quanto dinheiro você tem no banco. Não é quantas profissões hayas feito. Não tem quantas profissões você fez. No final da vida. No final da vida. O que realmente conta. O que realmente conta. É quantas vidas você conseguiu mudar. Em quantas pessoas trascendiste. E quantas pessoas você fez enriquecer. Quantas pessoas cambiaram sua vida. E quantas pessoas mudaram de vida. Porque você tomou a decisão de ser diamante. Porque tomou a decisão de ser livre. Porque você tomou a decisão de ser livre. Porque tomou a decisão de fazer seus sonhos realidade. Porque você tomou a decisão de fazer seus sonhos realidade. Cambiando a vida. E que bom é começar mudando a vida. De cada um de nós. Ser a melhor Diana que eu posso ser. Ser a melhor que cada um pode ser. Ou ser melhor que cada um pode ser. E continuar mudando a vida da sua família. A vida dos seus filhos. Que bom que os filhos pensem que seus pais são seus heróis. Necessitamos mais papas heróis. Necessitamos mais papas valientes. Que querem levar adiante os sonhos de suas famílias. Necessitamos mais pessoas valientes. São pessoas valientes. Que querem mudar suas estrelas, sua vida. Que querem mudar ao seu redor. Necessitamos mais gente valiente. Precisamos de mais gente valente. Que sejam capazes de mudar um país. De transcender no país. Se algo me levanta todos os dias a mim neste negócio. Se eu levanto todos os dias para fazer este negócio. É a causa do meu país. Porque na Colômbia fora. É reconhecido como um país de violência. De tráfico. De tráfico. De droga. De droga. E Colômbia não é isso. Colômbia é um 99% de gente sonhadora. A Colômbia tem 99% de pessoas sonhadoras. Trabalhadoras. Que sabem fazer as coisas bem. Que sabem fazer as coisas bem. Então eu me levanto todos os dias pela causa. De sacar o meu país. De tirar o meu país. Adelante. Para frente. De poder cambiar a economia. De melhorar a economia. Com um negócio de network marketing. Que milhares de jovens. Que venham os jovens. Revolucionem a educação. Façam uma revolução na educação. E se empiecen a enriquecer com um negócio de network marketing. E começam a ficar ricos com um network marketing. E eu sei que podemos fazer o mesmo aqui no Brasil. Eu sei que podemos sacar o Brasil adelante. Eu sei que nós podemos levar o Brasil adiante. Se todos nós. Se todos nós. Os que estamos aqui nesta sala. Tan só nos se pusieran a trabalhar. Somente se ponham a trabalhar. A apostar neste projeto. E todos se tornem diamantes. Te juro que com mais de mil diamantes. Seguramente com mais de mil diamantes. Empieza a mudar em algo a economia deste país. Começa a mudar alguma coisa na economia deste país. Estou totalmente segura disso. E está na sua mão tomar essa decisão. Está na sua mão transcender na vida das pessoas. Está na sua mão transcender na vida das pessoas. E não é difícil. E não é difícil. E você vai se divertir muito fazendo isso. Você vai se divertir muito fazendo isso. Você vai passar muito bem. Você vai ter desafios. Mas você vai ficar forte para superá-los. Você vai conseguir realizar seus sonhos. Então, por consequência, você vai se tornar rico. Você vai começar a mudar o seu país. Vai mudar a sua família. Vale a pena ser. Vale a pena fazer. Não te quedes hoje sentado com uma emoção. Não fique aí só sentado com a emoção. Ojalá salgas de cá. Talvez você saia daqui. Não emocionado. Não emocionado. Mas sim decidido. A cumprir a palavra com seus filhos. A cumprir com a palavra com você mesmo. A cumprir com a palavra com seus sócios. A gente que acredita em você. A gente que acredita em você. A gente que caminou contigo este processo. As pessoas que caminharam com você neste processo. E poder demonstrar a eles. A aqueles que não acreditaram em você. Que sim, você pode fazer. Que se você for valente para cumprir os seus sonhos. Eu poderia neste momento. Começar a falar de todas as recompensas. Ver o carro que eu comprei. O apartamento que eu comprei. De todos os países que eu viajei. Que já sou livre financeiramente. E até poderia pôr um vídeo. Mostrando-te tudo isso. Mostrando que tudo isso. Mas essa não sou eu. Sim, eu tenho isso. Mas isso não me movimenta. Prefiro falar desde o meu coração. Porque o material não consegue até fora. Mas as causas são para os valentes. As revoluções são para os valentes. E este negócio da Amway. Este é o negócio da Amway. É um veículo perfeito. Para gerar uma revolução na América Latina. Assim que mais vale. Assim vale mais. Que tenhamos líderes revolucionários. Que tenhamos líderes revolucionários. Líderes dispostos a mudar suas vidas. Líderes dispostos a mudar sua vida. E já para finalizar. E eu quero finalizar. Quero que me regales o último vídeo. Quero que vocês coloquem, por favor, o último vídeo. A minha canção de diamante. Foi de uma colombiana. De Shakira. De Shakira. E não é a canção. E nessa canção. Que mais te haga chorar. Que mais te haga chorar. Não queria mais chorar. Não é a canção mais emocional. Não é a canção mais emocional. Mas é a canção que me acompanha todos os dias. Porque para mim isso foi o diamante. Porque a caminho de diamante. Foi uma competência. Tem uma competência que você precisa ter. Foi salir a jogar seis partidos. Você tem que jogar seis partidas. Durante seis meses. Durante seis meses. Você tem que qualificar seis linhas. Durante seis meses. E no final. Me vão entregar uma copa. Vão me entregar um troféu. O troféu da liberdade. E vão abrir a porta. Para os meus sócios. Para meus amigos. Era mais importante que um mundial. Mas eu me sentia como no mundial. Me sentia com os nervos que se sente quando um joga futebol. Me sentia assim nervosa como quando se joga futebol. Como se sentem os jogadores quando vão sair ao campo de jogo. Quando os jogadores estão lutando pela Copa do Mundo. A jogá-la toda. A jogar por tudo. Assim me sentia. Assim eu me sentia. Me sentia com nervos. Eu me sentia nervosa. Sentia que todo o país me estava mirando. Me sentia que todo mundo estava me olhando. Sentia medo. Sabia que me iam a golpear e que me iam a caer. Eu sabia que... Me iam a golpear e me iam a caer. Que eu ia cair. Eu ia me bater e eu ia cair. Mas eu tinha que meter esses seis goles. Mas eu tinha que ter essas seis pessoas. Todos os meses. Todos os meses. E sabe do que? Pensar em minha família. Eu pensava na minha família. Pensar em meu país. Eu pensava no meu país. Pensar em meus sócios. Pensava nos meus sócios. E me iam a jogar esses seis partidos. Pensava nessas seis partidas. Pensar em Colômbia me iam a jogar esses seis partidos. Pensava na Colômbia como lugar para essas seis partidas. Me iam a ter a força para meter esses seis goles. E eu tinha a força para crescer. E o 28 de fevereiro. E o 28 de fevereiro. Fui diamante. Fui diamante. E me entregaram a Copa da Liberdade. E me entregaram um troféu de liberdade. Então não tenha medo. Jogar esse partido por Brasil. E jogar essa partida pelo Brasil. Não tenha medo de lutar pela liberdade. Não tenha medo de lutar por isso que é especial. Você vai mudar esse país. Você é valente. Vai buscar essa Copa. Somente vocês são os gols. É por sua família. Vale a pena. É pela sua família. É pelo seu país. É por você. E vai ganhar a Copa da Liberdade. Vamos entregar essa Copa. Vamos entregar esse troféu para você. Obrigado. O Instituto de Negócios Emwey agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha. A decline for a vida. A paz das pessoas em contente. Você vai ganhar uma cor. Segura-feira a alcançar o sucesso que você está aí. Vou rear o sucesso em PP-PP-25. Por amor sucesso em 2020. Porque você vai subscriptionیا. Obrigado.